Para retirar o mecanismo, você vai precisar das duas chaves que vem tanto com a sua cadeira Gaming Series quanto com a sua Elite Series. Primeiro você precisa retirar a proteção plástica dele. Para isso, use a chave menor para tirar o parafuso de cima. O resto da proteção fica presa apenas por encaixe, então faça força para tirar a parte vertical da proteção. Depois, solte as duas pontas da parte que sobrou e a desencaixe também. Com o mecanismo exposto, pegue a chave maior e tire os quatro parafusos que prendem a estrutura. E aí E aí E aí